Você chega, a pessoa não tem consciência, briga o tempo todo, é uma pessoa perdida, desencarna, é espírito trevoso, vai para lá, quem que você acha que vai dar lá? Vai ter que resgatar para mandar para as colônias. Vocês. Agora que eles têm mais consciência é mais fácil. Mas tem muito espírito perdido aí sim, senhor. Por isso que quando eu digo inferno, não é nem inferno, é o máximo que eu estou dizendo é o umbral, que é o que vocês entendem. Salve. Salve o que eu tranco, salve o que eu disse, salve eu, salve tudo, salve as minhas trancas, salve os meus cadeados, salve as minhas chaves, salve eu, salve tudo. Salve, seu tranca, que bom que o senhor pôde vir trocar uma ideia comigo hoje. Poder eu sempre posso, problema que nem sempre convém. O povo fica chamando demais pela minha pessoa, e a minha pessoa anda muito ocupada ultimamente fazendo muito trabalho, resolvendo as estriburinhas que vocês mesmos fazem na terra. Nesses tempos eu não consigo imaginar o quanto atarefado o senhor deve estar. Eu já falei qual que é a minha função básica, né? É o povo que vai para o Campo Santo, os que fica lá perdido para mandar para a instrução. E tem muitos lá que estão ficando perdidos mesmo, nessa fase que vocês andam passando. Nossa, seu tranca, eu nem imagino o quanto que isso não deve estar acontecendo. Mas que bom. E aí eu falo mais, aí eu falo mais. Você que é médio, médio único, você é três horas da manhã até acordar, dono? Nossa, e como? Às vezes não tem nem dormindo. É a sua família espiritual pedindo ajuda para poder, a sua licença para oferecer trabalho também nessas horas. Por isso que eu sei, Zana de olho preto. Vocês estão parecendo... É marmota que chama aquele bicho? É o... É... Aquele bicho que tem zóio preto, não entende o nome dela. Vocês estão parecendo aqueles bichos. Porque já não dorme mais. Trabalha durante o dia, trabalha durante a noite. Nem fale. Nem fale. Quem manda ser médio? Não queria ser médio? Ha, 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 ha. É, seu tranca, tem sido muito trabalho. Bom, mas pelo menos estamos podendo ser úteis, né? Já é alguma coisa de bom, pelo menos? É... Todos aqueles que oferecem o seu trabalho no benefício do próximo... Olha eu falando bonito. Vão ser recompensados em algum momento. Seja no fim da morte, no reino da glória, sabe Deus quando... Ha, 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 ha. O Exu mesmo, agradecendo com sinceridade. Mas eu lhe digo que... Tem muitos aí que não. Mas muitos de vocês que estão fazendo com sinceridade... A própria espiritualidade que acompanha o seis reconhece, protege... É, e na medida do possível, livra o seis de todos os males. É fato, seu tranca. Isso é fato, isso. Eu sou experiência viva de quanto livramento e quanta bênção o meu povo já me deu. Seu tranca, é... Hoje, eu percebo, eu estava até conversando com o Fernando sobre isso, que tem muita gente precisando de ajuda e não sabendo receber essa ajuda. Tô perdido, tô precisando de ajuda, vou pedir ajuda dentro da Umbanda. Aí, vai conversar com seu tranca, seu tranca pede alguma coisa pra ele, e isso é estranho pra mim. Então, sem saber que o que o senhor pede é uma ferramenta pra auxiliar a própria vida dele, já cria um julgo. É daqueles que você dá uma vela, ele dá fim na vela antes de acender. É daqueles que você fala pra tomar. É aquele povo da vírgula. Ô, dono, se eu fosse o senhor, eu tirava a vírgula da vida. Todo mundo que bota vírgula demais, só se ferra. Eu vou lhe falar por quê. Eu chego e falo assim, toma banho com tantas ervas, 13 que for, ervas corredeiras que for. Ah, mas pode ser 10. Aí você fala, tem que ser verde. Pode ser seco. É sempre colocar uma vírgula em cima de tudo que tá falando. Aí você fala, tem que fazer um padê de... Como é que você chama mandioca na tua terra? Aipim ou macaxeira? Aqui é aipim. Então vai falar lá de macaxeira, só pra eu contrariar. Aí você chega e fala assim, manda fazer um padê de macaxeira. Aí a pessoa, mas eu não acho macaxeira. Pode fazer de mim? Dono, com perdão. Eu posso falar palavrão ou não pode? Fica à vontade, seu tranca. Caralho. Se eu tô falando pra fazer uma coisa, por que ele vai fazer de outra, não é não? Aliás, deixa eu explicar. Eu gosto de falar palavrão e explicar por que essas palavras são assim. Dono, o senhor sabe o que é um caralho? Sei. Então o que é? Vamos colocar que é uma situação difícil, ou então significa o falo masculino. Hum, isso é o que vocês inventaram. Os barcos, quando vinham dos lados de Portugal, no meio dele tinha um mastro. E lá em cima, aquela posição que o homem tinha que observar lá em cima, aquilo se chamava caralho. E quando a pessoa não era muito boazinha, era desobediente, precisava tomar um toco, mandava ele subir lá. E é lá que ele vomitava, passava mal. Era o pior lugar do barco. Mas era ele que avistava. Então o nome daquele lugar se chama caralho. Olha só. Não sabia disso mesmo. Tranca ou é cultura? Com certeza, seu Tranca. Com certeza. Isso aí foi coisa que me contaram no terreiro. Se foi mentira, também não sei. Porque vocês trazem muitas conversas pra nós. E nós vai aprendendo com vocês assim como vocês aprendem com nós. Não é? Verdade. E sabe de uma coisa, seu Tranca? Eu não sei como outras pessoas se sentem, mas pra mim é até difícil segurar, disfarçar um pouco a felicidade que eu tenho de estar aqui trocando essa... Tendo essa oportunidade de conversar com o senhor. É o que vocês gostam da esquerda, dona. Vai na porta de um terreiro num dia de trabalho de Exu, a fila tá pra fora. Vai ninguém. Vocês gostam de nós. Primeiro que eu sou engraçado. Segundo que eu sou verdadeiro. E aí eu não tenho papo na língua mesmo, não. Aí os povo vai falar que vocês, dois, são marmoteiros. Você sabe o que é uma marmota, né? Sei. Mas aqui a gente não engana ninguém, não. E eu posso dizer que pelo menos eu tenho a coragem de falar e dizer que as coisas que eu faço são no meu nome e não me esconder atrás de uma entidade pra falar alguma coisa. E eu digo que sou muito feliz de estar aqui conversando com o senhor hoje. E tem muitos aí que fingem, que quer falar uma coisa, que fala que é a entidade que tá falando. É isso aí mesmo. Tem muitos aí que tá querendo aparecer, que quer que veja eles. Olha, eu, eu acho que eu tô baixando já num 100 médio aí, os fingidos. E eu já falei que eu só baixo aqui mais um. Mais um, porque o outro já se pirulitou. Já chegou o seu tempo. Mas vamos lá, Dom. Do que é que o senhor quer falar? Antes de eu começar... As pessoas que estão chegando na religião e não tá entendendo a ritualística, é isso? Isso. Mas antes de eu começar a perguntar sobre isso, seu Tranca, tem alguma outra coisa que o senhor queira falar? É o que vem na cabeça. Mas vamos desenvolver primeiro essa conversa aí. Bom. O povo chega, não entende. Ainda sai criticando, viu, Dom? Você fala, isso aqui tem que ser largado numa encruzilhada de pombogira. Pessoal. O que é que é encruzilhada de pombogira? É de T? T. Não pode ser de quatro? Não. Por que que de pombogira tem que ser de três? Dono. Olha o órgão da mulher. Ele não é que nem o T. Não tem os dois. Como é que chama? O válido, trompa, sei lá como é que chama. Um monte de coisa lá dentro que eu não sei de falar o nome. Fórmula 3. Esse número é sagrado para o culto da mulher. O culto antigo das mulheres. Sempre o número 3 foi usado para cultuar o que é feminino. Assim como o 4 sempre foi usado para o que é sagrado masculino. Aí vem o desavisado, criticar e perguntar e falar se não é coisa satanás. Se representar o encontro e a confluência dos caminhos e dos elementos, segue o que nós estamos mandando fazer e para de botar vírgula. É simples assim. Se eu mandar fazer de macaxeira, faço de macaxeira. É uma preguiça. Se eu mandar deixar na estrada, é na estrada. Se eu mandar não voltar pelo mesmo caminho, não é para voltar pelo mesmo caminho. Mas por quê? Faz e não olha para trás. São essas exigências. Que o povo não está seguindo. Eu acredito que entender o porquê das coisas é sempre muito bom. Mas colocar dificuldade em tudo é complicado. Ainda mais para quem está precisando de ajuda. Eu me lembro, começo de terreiro, minha mãe de santo falava, precisa fazer isso. Eu me virava. Era o que precisava para poder fazer. Quando esse povo ia na igreja, ficava questionando. Por que levando? Por que abaixa? Por que faz três cruz? Por que faz uma cruz? Por que é na boca? Porque é para fora da boca. Mas não bando é todo mundo que quer perguntar. Eu acredito que... Eu sou, digamos assim, tudo tem um porquê. Mas para que você entenda o porquê, a forma de perguntar... Seu Tranca pede para mim para eu fazer um padê com a macaxeira. Seu Tranca, eu vou fazer. O senhor pode me dizer o porquê? Você vê como é diferente esse tipo de ação? Porque a macaxeira é sagrada para o Exu. Não somente para nós que somos capangueiros, mas para o Orixá. Porque ela representa a vida. Porque ela se enfinca na terra. Porque ela dá chão. Porque ela alimenta. Porque ela dá força. Por isso que a maioria dos padês é feito com esse elemento. Elemento que vai para baixo da terra, que dá força. Olha a forma de uma macaxeira. Ela tem a forma do quê, Dono? Olha, ela tem a forma do falo. Então? Sim. Tudo tem a ver com o Exu. Com certeza. Com certeza. E muita gente vai num terreiro, vê uma firmeza, vê um falo numa firmeza e já acha que é coisa ruim. Quando na verdade é pedido de força. Acha ruim ali. Mas fora do terreiro, gosta mais do que você pode imaginar. Muitas das vezes as pessoas se ligam muito numa questão visual. Quando vê algum elemento que é estranho para ela. Do que ver, saber entender a função. A ciência por trás da Umbanda. E é uma ciência tão grande, tão bonita, seu Tranca. Tem uma religião antiga, que eu não sei nem falar o nome. Que tem a estátua de homem. Que aquele lá tem o bicho grande, hein? Aquele ali é grande. Os povos dão passeio em volta. Para a mulher ficar fértil. Tem uma religião chinesa assim também. Lá para os lados ingleses. Ah, mas se for aqui é do diabo. Se você mandar usar o Romã. Eu nunca sei se o Romã é a Romã. Acho que é a Romã. Porque aquilo representa o outro da mulher. E aquilo traz tudo que é fertilidade. Abundância. Ah, se aquele que é branco lá nas Europas fizer assim, está certo. Simpatia eu faço. Mas se mandar usar feijão. Que representa também os ovrinhos lá do barrigão. Ah não, é macumba. Se for do branco é bom. Se for do preto é macumba. E por que que procura, não? Entra com o pé na frente e outro pé atrás. Comparando. Comparando o que não é comparável. Ô Dom. São Pedro está se divertindo, hein? Eu vou falar uma coisa. Na terra vocês têm umas complicanças, hein? Verdade. Vocês têm uma tecnologia que dá uma merda, né? Que aí? Choveu caiu. Acabou a luz, caiu. Tudo caiu. É uma coisa... Eu acho que ainda vocês têm que melhorar bastante isso. Mas hoje é o que vocês têm de material de comunicação. Infelizmente é o que nós podemos oferecer hoje, seu Tranca. Mas com o tempo as coisas melhoram. Mas tem muitos aí que ainda vai criticar mesmo assim. Vocês se matando. Vocês fazendo a coisa. Fazendo a palavra, né? E a palavra chegar... A palavra do anjo chegar lá pra frente. E mesmo assim ainda vai chegar um aí que... Um despeitado provavelmente falar assim... Ah lá. Isso aí não está de Tranca a Rua coisa nenhuma. Ah lá. Isso aí estão querendo aparecer. Nem aparecer. Eu estou aparecendo, pelo que eu sei. Tu está aparecendo? Não estou não, seu Tranca. É verdade. Seu Tranca. Então, ainda tem muita gente que ao invés de se preocupar em receber a orientação e colocar em prática pra melhorar a própria vida, seja escutando aqui, nós dois conversando ou indo a um terreiro, ainda fica botando as chamadas como o senhor mesmo colocou as vírgulas. Tem que ter um entendimento do assunto. É, chama a dúvida como sua maior companheira. Aí bota pitaco aqui, bota pitaco ali. Por que que ele faz? Por que que ele entorta os dedos? Eu já não vou nem mais explicar por que queixou falar grosso, por que queixou dar risada, por que queixou entorta os dedos. Por que ficar repetindo, repetindo, repetindo? É, até o papagaio fala, né, Dona? Verdade. Vamos já saber. Já foi falado muitas vezes aqui o porquê de cada coisa, né, pelo menos a tentativa de explicação dos motivos que pode levar a um guardião, um Exu, estar em terra trabalhando da forma que está. Mas tem muito conteúdo já explicando. O que eu queria perguntar para o senhor é, hoje, com toda essa limitação, com toda essa questão de dúvida, o senhor tem uma percepção de que mesmo com tudo isso, as pessoas pelo menos estão tentando. Estão buscando. Tentando o quê? Não somente para resolver essa questão. E me diz uma coisa. Eu pedi ajuda para o senhor agora, oferecer um padê para o senhor. O senhor vai me cobrar isso? Eu cobrar do senhor? Dona, o que eu vou ganhar com o seu padê? Me conte primeiro. Quando você vai fazer o seu ferenda, eu estou vendo quais os elementos que você está usando. Vamos voltar lá para os tempos da África. Ou nos tempos dos escravos aqui mesmo. Quando se fazia uma oferenda, seja lá do que fosse, era a comida que ele estava dando. Aquilo varia mais do que dinheiro para ele, sabia? Porque quando ele não fazia nada com comida, ele matava a fome. Então, hoje, quando você oferece uma coisa que você... É rituar, né? Lá no povo da África, tem muita gente que não tem o que comer e oferece comida. Isso é quando você coloca o que você tem de mais importante como oferenda. Eu não tenho mais boca, não, dono. Não vou comer aquele negócio, não. Mas eu estou olhando, você fazendo a sua boa vontade e estou entendendo o que você está colocando. Se você está colocando a pimenta para dentro, você está colocando a pimenta para fora. Se você está colocando o fumo para cá, você não está colocando o fumo. Você está colocando com mel, você está colocando com venda, você está colocando com água, você está colocando com gachaça. Se você está colocando no aberócio, você está colocando na encruzilhada, você está colocando no meio do mato, eu vou entender muito bem o que você está querendo transmitir. Aí vem um que não entende nada, que é de um goto rico aí, e fala assim, está fazendo tudo errado. Religião, cada um toca a sua e sabe muito bem... É que nem pulei, tá? Mexe para o seu lado, senão vai pelotar. Verdade. É verdade. Mas aí, pelo menos pelas percepções que eu tive nas conversas, principalmente com o Fernando, é criada uma ideia de que a partir do momento que eu pedir ajuda ao senhor a oferecer essa ferramenta de trabalho, automaticamente o senhor vai me cobrar sempre isso. Primeiro que eu não sou santo milagreiro. Eu vou dar o conselho no que você pode mudar, deve mudar. Quando você muda a sua postura diante das coisas, fica muito mais fácil as coisas acontecerem de acordo ou não com a sua vontade. Mas quando é não, é não, viu, dono? Quando a coisa não é para acontecer... Já fez oração? É a mesma coisa. Fazer uma oração... É a diferença de conversar com o Exu e com o sacerdote de igreja católica, por exemplo. Aquele sacerdote de igreja católica não vai te dar nada. Ele vai escutar a talamúria. E eu vou escutar a talamúria e ainda vou falar, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Mude nisso, mude naquilo. E vou falar de uma forma sem me colocar numa posição superior. Porque esses homens das batinas aí que se colocam, eles são representantes de Deus na Terra, né? Porque se não for, eles conseguem fazer a Terra do pão virar corpo de Cristo. Então é porque eles são representantes de Deus na Terra. Então eu que não sou nada, sou um bicho muito safado. Eu olho você. Eu olho todas as suas condições. Você vai me falar e eu vou falar na simplicidade e na sinceridade. Se é assim, se é assim, se é não, se é não. É que nem oração. Você pega para a tua mãe e faz uma oração para você. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não for, não vai. É mais ou menos assim. Ninguém faz milagre. Mas se alguma coisa estiver obstruída na tua vida. Porque você tem que mudar um jeito seu. Ou tomar um banho. Fazer um padeio, o que for. Mexer com o seu destino. Olha aí. E vocês mexem com o tal do Odô, não é? Mexer no Odô. Se você sabe fazer aquelas coisas, é o facilitador. Às vezes, passar um banho na cabeça. Passar um algebol, que vocês falam. Salva muito mais do que ficar tomando muitos comprimidos aí. Que vocês gostam de tomar. Fiquei meio triste, já toma comprimido. É um tal de comprimido, dono, que eu vou... Não sei, é a fase do comprimido. Levou ou não, é um comprimido. Perdi meu emprego, é um comprimido. Um dia vocês vão pagar essa conta. Esse comprimido aí, um atrás do outro, Daqui a pouco vai juntar no rim, meu dono. Vai vender um rim por conta disso. Infelizmente, como o senhor já falou algumas outras vezes, Tem muita cura na mata com simplicidade, Que não precisa tanto disso. Então, quer dizer... O senhor quer me dizer que se eu fizer alguma coisa para o senhor, O senhor vai utilizar aquela ferramenta Fazer aquilo que for possível para ajudar dentro do meu merecimento, Podendo ser um sim ou um não, Dependendo do que seja o meu destino. Já vou adiantando que eu não preciso de vela, Que eu não preciso de cachaça, Que eu não preciso de carne, Não preciso de nada disso aí. Quem precisa é você. É você que precisa daquela energia. Se precisar de carne, É porque está faltando um elemento de vida. Não sei. Se precisar de uma cachaça, Está faltando um elemento de fogo. Não sei. Se precisar de vela, É porque eu sei que está precisando de luz. Porque eu já tenho todos os meus elementos Muito bem fincados e ancorados. É você que está colocando ali. Ali, Eu sei ler tudo aquele código ali do que você mandou. Eu posso ser hoje, É que eu fui advogado. Hoje, por favor, Queixo é analfabeto, né? Mas pelo menos ler macumba, eu sei. Eu vejo o trabalho de macumba, Já sei o que fazer. Está certo, seu trato. Não precisa de bilhetinho. Mas por que a ideia De que se eu fiz uma vez, Eu vou ser sempre cobrado disso? Quando na verdade sou eu que preciso E posso fazer isso mais vezes Quando eu achar que eu preciso Dessa ajuda mais vezes. Meu dono, Se o senhor vem conversar comigo, A fila é grande, viu, dono? Se eu acho que eu vou lembrar do senhor Para tentar ficar cobrando alguma coisa, dono? Eu estou quebrando o teu gaio. Aliás, Se não quiser pedir para mim Que minha fila é grande, Pede para eu quebrar gaio, Que é um Exu muito bom, inclusive. Hoje eu estou muito bom. Mas é verdade, Você sabe, né? Sim. Os Exus menores Também ajudam. Porque de menor não tem nada. Tenha menos conhecimento. Não é, digamos assim, Um nome tão comum, Tão falado Quanto... Eu não conheço o nome, Mas que... Agora, se você falar Exu do ouro, Todo mundo quer ter na cabeça. Aí, se eu falasse o quê? O Sete Moedas. Aí, se eu não conheço. E se eu te falar Que é a mesma energia? Só mudou o nome. Porque o povo... O povo quer dinheiro, viu, dono? O povo quer dinheiro. Com certeza. E eu acho isso Uma coisa muito falha, sabe? Porque as pessoas, Muitas das vezes, Não conhecem Seus guardiões e guardiães. Não conhecem, Não fazem um trabalho Junto aos seus Exus e Bombogiras. Quando, na verdade... O senhor me corrija, por favor. Por favor, me corrija. Eu peço ajuda pro senhor. O senhor vai me mover Alguma coisa pra mim. Um Exu da minha coroa Fala, não é pra acontecer. Agora acontece, seu Tranca. Ah, mas se o senhor falar não, Ele tá mais do teu lado do que eu. Ele tá mais de cobrador kármico Do que eu. Se o senhor falou assim, ó, Não é a hora, Eu vou lavar minhas mãos. Eu sou Pilatos. Porque eu não tô no teu rastro O tempo todo. Nada como aquele Aquele que é o juiz Da sua própria consciência Que é aquele que caminha Com você mesmo. Com certeza. Então, eu não entendo Nada de umbanda. Não conheço meu Exu, Minha Pombogira. Não desenvolvo nada Com a minha própria espiritualidade. Se eu vou pedir Pro Exu do Ouro Que eu vi num terreiro Que eu escutei na internet Em algum lugar E a minha espiritualidade fala Não, acontece alguma coisa? Depende de quem é o senhor. Vai que tá escrito no passado O senhor foi um belo de um ladrão Que roubou muita gente. Vai que o senhor foi dono de um banco Que em cima de juros O senhor sobreviveu E ainda ajudou de muita gente Cobrando esses negócios de Como é que chama? De acho? Sei lá como é que chama. Juro. Aí o senhor Dessa vez o senhor gosta De dinheiro de novo Tem o tempo necessário Que o seu espírito Sua alma vai precisar Pra poder decantar O que você foi na outra. Ninguém tá lembrando Das dívidas do passado, né dono? Verdade. O povo só quer dinheiro Mas você não sabe Quem você foi na outra vida. É verdade. E eu coloco dessa forma Seu Tranca Porque muita gente Só quer Um milagre. Não quer fazer um milagre acontecer E fazer um milagre acontecer É cultuar a própria espiritualidade É entender É buscar Da forma que for Vou dar um exemplo Esses carrascos Que trabalhavam Na época da guerra Que aqueles que davam risada Inclusive na hora que Entravam as criancinhas Pra botar o gás Pra elas morrerem Aí nessa vida Pega e nasce mulher Aí não sabe por que Que não nasce filho Aí tem certas coisas Que você não pode dizer Ah, você foi um carrasco Na outra vida É por isso que Criança tem que zila com você Mas a pessoa Tem que fazer uma análise Do que Por quê É por isso que existe O que você chama de karma É a compensação Messa pelas coisas do passado E é muitas coisas que Algumas pessoas não querem Nem saber Não entendem Não querem mudar nada E querem as coisas acontecendo A primeira pergunta Que eu faço pra uma pessoa Quem é você? A pessoa fala assim Eu sou engenheiro Não, eu quero saber Quem é você Quem é você? Ah, eu sou Sou diretor Não sei das quantas Eu quero saber Quem é você? Muitas vezes a pessoa Não sabe dizer Quem é ela Porque ela vai dar Só as qualidades Que ela tem Ou defeito, né Que ela tem nessa vida Mas diga Quem é você? Porque muitas vezes A pessoa não sabe Quem é ela Não sabe nem O que ela está vivendo Não dá valor na vida É verdade É verdade, seu Tranca E voltando um pouco Pessoas que mesmo Que não tenham conhecimento De si Mas que querem Buscar a melhoria Muitas das vezes Chegam na Umbanda Pela necessidade Pela dor E não pelo amor E nesse processo Chegar na Umbanda Pela dor E ter a mão Seria a dor Estendida pra ela Principalmente com a orientação inicial Essa vírgula Essa, digamos assim Esse não entendimento De muita coisa Que se ela faz Começa a desenvolver a fé E consequentemente Vem o entendimento Se ela não faz Ela Não vai ser auxiliada Não precisa ter Ter conhecimento Nem ser muita coisa Basta ter o coração Sincero Que com o coração sincero Já é mais fácil trabalhar Porque eu não lido Com gente Com falsidades É estranho Porque eu vejo Algumas pessoas Até mesmo De De uma cultura Espírita Se fosse de uma cultura Que não entendesse A encarnação Tudo bem Mas mesmo assim Culturas Que entendem Teoricamente Entendem O que é O espiritualismo Eles Têm muito receio Por exemplo De estar conversando Com o senhor Tem muito receio De pedir A energia Do próprio Exu e Pombogira Medo Isso é verdade O povo tem medo De falar Parece que nós É dos infernos Como é que pode Um mesmo médio Trabalhar Com uma entidade Que tem Uma vez O senhor Viscardi Me fez uma pergunta Ele perguntou Como é que pode Um mesmo médio Trabalhar Agora Com uma criança Que tem A sua Energia Mais sublimada E E um Exu Que não tem Essa energia Sublimada Para não Sublimada É o caralho Porque eu Trabalho Da minha forma E as entidades Trabalham De outra forma Mas tudo tem Somente Um motivo Servir Ajudar E aí Devia estar escrito Na bandeira Da Umbanda Mas fica subentendido O tarde Paz Amor E Calidade É verdade E cada um Tem sua vibração Tem sua forma De trabalho E cada um Sabe a hora certa De se fazer presente Com o seu tipo De trabalho Na vida De um filho Principalmente É por isso Que divide Para poder entender Melhor Aí vem Os povos Agora está tudo Na moda Ah eu Nasci na terça Feira Então eu sou Do Exu Fulano Porque a mulher Escreveu lá Que é assim E assim É para orixá Ué Mas se eu nasci Na terça Feira Eu tenho Que ser filho De fulano Aí você joga O tal Do buzinho Lá As conchas E vai falar assim Olha Está falando Que eu Ser filho Do outro Não Mas não pode Porque eu li Eu li Que eu tenho Que ser desse O papel aceita Qualquer coisa Presta atenção nisso Verdade É verdade O papel realmente Aceita qualquer coisa E qualquer um Pode utilizar o papel Quem sabe Quem conhece Fazer para limpar Partes menos nobres Verdade É verdade E Seu Tranca Com tudo isso Que está acontecendo Hoje Com Vamos mudar um pouco Do assunto Com essa A cura Vindo para nós Agora Até que o processo De cura O processo De vacinação Aconteça Ainda vai Ter digamos assim Muito desencarne Qual é a sua visão Sobre isso Vai ter muito Que o povo Não tem responsabilidade Vai ter muito Sim Que o povo Não está enxergando É É muito fácil Você Você Só quer enxergar O morto Quando o morto É teu pai Tua mãe Teu irmão Quando é dos outros Você não liga Finge que nem está acontecendo Tem muita gente Dizendo que isso Não existe Isso é tudo invenção Mais de 200 mil De mais de 200 mil mortes Isso é uma invenção Ainda Seu Tranca Só aqui no Brasil É Aqui não Tem outros lugares Atrasados Que pensam a mesma coisa Está fazendo festa Até que aconteça O processo De dar a vacina Para todo mundo Ainda tem muito Caminho pela frente Muito cuidado A ser tomado E pouca gente Tendo esse cuidado Meu dono Para todo mundo Conseguir tomar isso Vai bem De uns dois anos Vai não Será que é isso tudo Seu Tranca Ah, vai Vai dar atraso Nas coisas Vai ter o povo Que vai fugir Vai ter aqueles Que não vai querer Vai, vai, vai Demorado De um ano e meio Para dois Que o povo Vai, vai, vai Eu vou falar uma coisa Tem muita gente Passando na frente Dessa fila aí Viu, dono? Já tem Sim E tem colarinho branco Tem Tem sim Tem colarinho branco Sempre tem É uma triste Realidade Mas sempre tem E o pior Que Se fosse Viesse um dilúvio Viesse uma arca Quem que você acha Que ia passar na frente? Os pobres? Ah Infelizmente É uma realidade Parece que hoje em dia Nem se preocupam mais Em 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 esconder Deixa eu falar uma coisa Vocês Esse país Eu não queria entrar Nessas conversas Mas assim Agora que vocês Liberaram Tanto a vacinação Foi? Foi Antes disso Já tinha colarinho branco Que já estava vacinado Aqui e fora Sim senhor Já Aqui Já tinha mandado Vindo de fora Os colarinhos Brancos São tudo passarinho Eles andam tudo junto Andam de bando É muito fácil demorar Para liberar Para uma nação E passar na frente Todos eles Ainda mais o estado brasileiro Que gosta de passar na fila Adoro passar na frente Então se eu crio Uma imagem De que isso Não é bom Eu utilizo O do fru Disso primeiro Para depois Mudar minha opinião E realmente Falar que isso é bom Depois de ter consumido Já Tido a primeira leva Digamos assim Já tinha gente Que já fazia tempo Estava se tratando Só esperando Autorização Até as autorizações Hoje em dia São compradas Em muitos Muitos lugares do mundo Em muitos órgãos Em muitas terras Muitos países Que não é sério Autorização é comprada Para tudo Realmente é uma triste verdade O que não podia passar A ser por Deus O que não prestava Agora passa a prestar É bem isso Em relação a tudo Em relação a tudo Autorização Alimentação Medicamento Opinião Lei É triste ouvir isso É É sim senhor E com isso Quem é que paga É eu e o chão Que não estão podendo Trabalhar nos terrenos Para poder dar consulta Para os outros Por quê? Porque tem que usar Atalho de máscara Tem que não sei o que Que o outro não pode Ficar do lado do outro Porque Só na família Do meu O Bu já foi o irmão Foi a irmã Foi sobrinho E pegaram Toda doença Então assim Ainda recebe Abre terreiro Vai que morre um condenado Ainda vai falar Que a culpa deixou Que estava trabalhando Naquela hora Ainda ainda Aí vai Aí que sim Que vai chamar De diabo Que proporcionou Então agora É hora de nós Trabalhar à distância E quem estiver Ouvindo nós Que faça as suas orações E não pegue Essa porcaria Verdade Faça as suas orações Se cuidem E Aqui pelo menos Eu Não é chupedindo oração Tá bom Vamos me corrigir Dá as suas cachaças Dá seus padeiros Dá seus bolos Eu gosto muito De mim mesmo Próxima encarnação Eu pretendo Desencarnar E virar Exu de novo É muito bom Eu não duvido Eu não duvido As pessoas Têm uma ideia Muito errada Do que seja A existência De vocês Eu acho que seria É um mérito E uma honra Só de estar aqui Conversando com o senhor Porque Da forma que eu entendo O senhor me corrija Todo o trabalho Todo o processo Todo o envolvimento Logístico Que tem Para o senhor Poder estar aqui Eu acho Um trabalho Eu acho Um trabalho Eu deixo Trabalhar lá Para trabalhar aqui Mas quando eu trabalho Aqui eu estou ajudando Muito através da palavra Também Com certeza Com certeza Quanta gente envolvida O senhor está aqui hoje Tirando o carnário Tirando o seis Isso Eu tive que Botar dois Exu Naquela hora Que eu vim aqui Deixei um trabalhando No meu lugar Aí deu problema De São Pedro Aí deu problema De São Pedro Eu voltei Aí vocês viram De novo Botei mais um lá Para poder vir aqui Três Certo E Esses que trabalham Com o senhor Que ficaram no seu lugar Já são Digamos assim Da sua responsabilidade São da falange De Tranca Rua Beleza Beleza Então Digamos Nunca fica Uma área descoberta Que uma coisa aconteça Cada um Deve na sua frequência Eu diria assim Não fica descoberto Agora vai ficar Menos ainda Que tá morrendo Tanta gente Meu filho Daqui a pouco Todo mundo Tá virando Exu O inferno Vai coiado Gente Ai ai E tem gente Que vai escutar isso Não vai entender Vai ficar com medo Meu pai Eu tô esperando Eu tô esperando Com o meu garfo Porque a primeira questão É trazer esse povo E trazer pra consciência Dona Antes de mais nada Vamos falar desse inferno Eu mesmo falo De onde você tava Tava no inferno É uma consciência É um estado de consciência Não existe o inferno Vamos botar bem isso Na cabeça Existe frequência E na frequência De onde eu venho Muitos perdidos Vão pra lá Pra eu depois ter que tirar De lá Que não pertence a lá Porque você chegar Pra um dono Você sabe muito bem Que eu trabalho Dentro de umbral Sim E muitos graus de umbral Tem grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 3 Parece um prédio Pra baixo Você chega A pessoa não tem consciência Briga O tempo todo É uma pessoa perdida Desencarna É espírito trevoso Vai para lá Quem que você acha Que vai dar lá Vai ter que resgatar Pra mandar pras colônias Vocês Agora que eles Terem mais consciência É mais fácil Mas tem muito espírito Perdido aí sim Por isso que Quando eu digo Inferno Não é nem inferno É o máximo Que eu tô dizendo É umbral Que é o que vocês Entendem O tribunal da consciência Vai manter você lá Por um tempo Aí é que depende De como você lida Eu falo Vamos comigo Aí o povo vê Que eu não tenho Grande presença De beleza Que eu confesso Que eu sou desprovido Disso O povo tem medo De ir com o Exô Aí fica esperando Esperando Esperou Julgando somente A visão física De como é Como se eu tivesse físico Mas sente aquela energia Viu que é uma energia Meio trevosa também Porque eu não vou De anjo de guarda Dentro do umbral Também Eu tenho que Entrar com as minhas Indumentárias Aí olha O negócio pesado Não vou com ele não E fica preso lá E muitos desses aí Fica parado no tempo Não num lugar Chamado umbral Não num campo Mas numa frequência Eu sei de lugar Que até hoje Romero vai rezar Na igreja Que a igreja Nem existe mais Tá sobrando Duas, três paredes O padre não tá Tá no meio do mato Mas o espírito Tá perdido lá Desde a época Do cangaço E ainda o espírito Tá achando Porque pra ele Parou naquele momento E ele tá indo todo lá E não tá recebendo A bênção Pra sair de lá Por quê? Porque a danada Da igreja Ensinou que Que é céu e inferno Se ele tá perdido Ele não sabe nem O que é que ele tá Fazendo lá É esse Quem é você Esses aí São aqueles Que são merecedor De qualidade Um fluxo de tempo Repetitivo Porque você não aceitou Uma condição nova Não aceitou E não entendeu Porque durante a vida toda Foi plantado Vocês estão usando Uma palavrinha Cadoubo Como é que chama? Tips 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 Botaram Tips No C Pra você Implantaram No C Ah, chip É isso aí Aí Você chama de Chips Eu vou chamar De ideia Plantaram Uma ideia Na tua cabeça A vida inteira Na hora que você Precisa se libertar Daquele campo Carnal Daquelas coisas Daquela situação É isso que você Aprendeu Ser um espírito Simples Vai vir um Iluminado Eu não Que eu não sou Desses Mas aqueles Que são mais Iluminados Chega perto Ele foge Porque ele não Entende Ele não tem Entendimento Então essa Nossa prosa Aqui Eu acho Que é valedora Inclusive Se o senhor Não sabe Nessa hora Tem gente Escutando Nossa conversa E tem muito Perdido Que tá Escutando Também Tá falando Olha Será que eu tô Nessa condição Achou Aí alguém Vai lá Contra essa arma Aché Eu acredito nisso E espero Potencializar isso Quando essa conversa Seja espalhada Pra todos aqueles Que possam ouvir Porque O senhor Me corrige novamente Se eu tiver errado Quando o senhor Tá aqui trabalhando Eu pelo menos Imagino Que o senhor Consiga ter uma percepção De tudo Que vai abarcar As pessoas Que vão ouvir Pessoas Que estão Lacarnadas Ouvindo E desencarnados Ouvindo Então isso É uma grande ajuda Nessa terra Tá funcionando Muito bem Esse método Que vocês Estão fazendo Os que estão Trabalhando Dentro da verdade Tem uns doidos Aí que estão Inventando Umas histórias Maluca Mas os que estão Trabalhando Dentro da verdade Estão conseguindo Doutrinar Porque o povo Tem preguiça Ou não tem Conhecimento De leitura Então através Da palavra Tá Tá sendo bem Doutrinado Aché Seu tranca Achei Que bom Que a gente Tá podendo Ajudar Mas sabe O que é interessante Uma coisa Que eu percebo Muito É Me ajuda Muito também É como se fosse Uma terapia Muito forte Pra mim Quando eu tô Nesse processo De trabalho Porque eu sou Primeiro a me sentir Bem E consequentemente Ajuda As pessoas A se sentirem Bem É uma coisa Tão simples Que todo mundo Poderia aplicar Dentro de casa Nem que seja Só fazendo Uma oração Eu também ganho Meus créditos Confesso Ganho Meus créditos Que isso aí Que bom Seu tranca Que bom E é justo Que bom E é justo Por que que esses Povos de igreja Tem que gritar Tanto Me fala O deus deles É surdo Olha o desespero Dos homens Lá fora Se não gritar Não escuta Olha só Eu vou falar uma coisa Quando você quiser Alguma coisa Do fundo do seu coração Faça em silêncio Seja pedindo Pra Exu Seja pedindo Pra quem você quiser Pense em silêncio Porque esse escândalo Aí É o ego É o ego Que tá fazendo isso aí Olha o que eu faria Parece uma feira Mas vamos lá Vamos criticar os outros não Cada um Dei na sua fé Sabe muito bem O momento certo de entrar O momento certo de sair Mesmo que eles estejam Me enxotando É porque eles não sabem O que faz Acredito que é no silêncio Que temos as É mais fácil Sentir no silêncio É Não, mas é É que tem gente Inclusive um bandista Inclusive um bandista novo Que se empolga com o batuque Se empolga com o barulho É A entidade fala com você No silêncio Grave isso Lógico que o batuque é O bater do seu coração Você se envolve Você tá em grupo Mas É Quando você precisa conversar Mesmo com suas entidades É no silêncio Que eles vão falar Verdade Muitas vezes Muitas vezes Eu não gosto Que abaixa a cabeça Nem se ajoelha Na minha face Quando a pessoa Vai lá Acende uma vela Iluminando ela Primeiro Não a mim E ela faz o pedido Muitas vezes Chora E lá Estou eu Recoendo aquelas Aquelas lágrimas Pra poder Moiar O campo do futuro Dessa pessoa Pra que a semente Brote Que a esperança Venha Tô falando bonito Tem hora Que eu me empolgo Achei Seu Tranca Muito bom É muito bom Porque Não somente trazer Consciência E entendimento Da ação de Exu O povo Que eu particularmente amo Mas também Fazer entender Que cada um Pode pedir ajuda Pro seu Todo mundo tem família Todo mundo tem Condição De ter contato Com o seu E quietinho Silêncio Sem precisar Chamar atenção De ninguém De uma forma Mais verdadeira E pura Eu acho que é o que falta Eu acho que é o que falta Eu acho que Me permitem achar É Digamos assim É um contato Mais verdadeiro Sem tanta Sem tanto dogma Sem tanto ritualística Que muitas das vezes Algumas pessoas Principalmente novas Que não tem como Fazer isso agora É Precisam ter Pessoas que moram Dentro de apartamento Fora do país Que não tem acesso A terreiro Que não tem acesso A determinadas ervas Mas que tem Capacidade de fazer Esse tipo de contato Ser abençoada Da forma que pode Primeiro tem que se despir Despir Do seu preconceito É como eu citei Como exemplo Se vier com a palavra Simpatia Mas feito com maçã Ou com a 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 Uma mulher Loira Melhor ainda Aquela cigana Loira Me ensinou A fazer Aquela ali É boa Agora se vier Pela Receita De uma nega Que fala Dentro do melão Tem semente Isso aqui representa O bucho da mulher A sementinha das crianças Essa graça Que você está pedindo Para ter fio Você pode pedir Com melão Muitas Muitas vezes Muitas vezes a pessoa Vai preferir A receita Da loira Do que Da preta Que a preta Muitas vezes Tem descrédito Isso chama hipocrisia Então você que pensa assim Quando entrar Pelos Pelos Umbrais Da um Banda Depois Na parte Pela 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 de trás Chegar Pela parte De trás E chegar Até mim Vai escutar Porque isso Fica gravado Com Como é que chama? Clips Não sei E aí eu já sinto Tudo que é você De verdade Que muitas vezes Você nem nunca me viu Nem eu Nem nunca te vi Mas eu sempre te senti É isso aí Tá certo Seu troca Olha Muito obrigado Por essa aula Foi uma grande aula Hoje Muito obrigado Eu acredito que tanto eu Como todo mundo Preciso ouvir Mas você vai colocar um prato de farinha lá Para me pagar ou não vai? Ô seu trato Vai ficar me vender, né? Se não colocar E como é que faz? Aí eu vou cobrar Vou puxar teus pés Será que um dia O povo vai acordar? Ai, ai Muito melhor É a oportunidade De ser abençoado Com essa conversa E se possível Tomar uma cachaça Junto com o senhor E olha que eu nem gosto É Não gosto até o segundo gole Depois passa a gostar Viu, Dono? É É que meu morro Ele foi criado No meio de japonês, né? Hum Como é que chama? Chama aquele coralzinho verde Com arroz Que come Que é meia azedo Coralzinho verde Com arroz É Que negócio redondo De arroz É Fuxi, não É isso aí É Primeira vez que ele botou Isso na boca Ele não sabia Se ele engolir Se guspia Mas quando colocou o segundo Ficou bom E agora não para de comer Ele come mais vezes Que os próprios japoneses É a mesma coisa A cachaça na segunda dose Ela te abraça, Dono Mas abraça com parcimônio, hein? Não é para virar um beudo Com certeza não Não gosto mesmo Mas a oportunidade de estar Sendo uma ferramenta E tendo a sua companhia Para mim já é maravilhoso Dono, salve sua banda Eixo bebeu Eixo curiou Eixo vai embora Que o exame chamou Certo Eixo de graça